Estamos aqui no fórum com a doutora Regina, tivemos uma audiência agora importante, mais uma etapa dessa luta para que o piso salarial nesse município seja cumprido. Nós vamos ter uma audiência de conciliação importante, nós queremos que o piso, que é um direito federal, constitucional, seja cumprido. Pois é, professores, professores, pera e esposa, mais uma etapa da nossa luta. Vamos continuar lutando com o apoio dos deputados, com o apoio do Estela e do Estela e dos demais companheiros que estão nos ajudando a cumprir. E hoje, nessa audiência com a doutora Regina, ficou com a luz do fio do mundo. Ela vai se empenhar em resolver essa situação do piso. Com certeza, com felizes companheiros, vamos ter logo em breve um piso bom para todos nós. Muito obrigado.